Então pessoal, estou aqui com a Carla Carolina, está na Seleção Brasileira de Skate, terceiro do ranking, terceiro do ranking. Então a Carla vai falar um pouquinho para vocês sobre como foi o processo de tratamento que ela teve aqui na clínica e também a parte de treinamento, o que melhorou, a recuperação pós-lesões, então fala para nós aí. Eu acho que isso é muito bom para qualquer atleta, ter alguém cuidando da parte física, então o Xandão foi uma das pessoas que me ajudou bastante e depois que eu entrei aqui para a clínica, comecei a treinar, comecei a fazer as físios, melhorou bastante, eu era muito travada assim no skate, então depois das sessões eu acabava sentindo bastante dor muscular e aí com os treinamentos do Xandão acabou melhorando bastante. E depois de algumas lesões eu vim a fazer o tratamento aqui na clínica e aí eu saía bem melhor, então isso é muito importante, ter alguém na vida do atleta que cuide dessa parte, então não é só andar de skate, passar o dia todo na rua andando de skate, é ter uma pessoa por trás cuidando de tudo isso, então estar aqui na clínica Fortes hoje é muito legal para mim, então estar treinando e estar sempre na agitação, sempre na alegria e depois de cada sessão hoje eu tive uma sessão de fisioterapia e que me ajudou bastante, eu tinha me lesionado no campeonato da Red Bull que aconteceu no Rio, então logo na sequência eu já vim direto aqui porque eu sei que eles iam me ajudar e acabou me ajudando, estou saindo daqui bem melhor, com menos dor do que eu cheguei e é isso que eu acho muito importante na vida do atleta, ter alguém que cuide de toda a preparação física e que sempre tem alguém ali para dar, machucou, vamos ali, vamos dar uma olhada, ver o que é que aconteceu. E vamos para o treino. E vamos para o treino.